O que é isso? E como vocês viram aqui, já criei aqui, eu não coloquei seed nem nada no mundo E é isso aí, mano, já vou começar aqui pegando essas tochas Porque a gente tem que fazer o interessante aqui, vamos ver Bom, o nosso baú aqui veio com pouca coisa, mas tudo bem Veio com muito stick, velho, não sei porquê, mas veio com muito stick E ó, mano, eu já nasci do lado de uma vila Não, não, peraí, barra seed Aí, ó, quem quiser pegar seed tá aí, mano Porque, caraca, que sorte, velho Aqui já tem um ferreiro Nossa, muito bom, muito bom, muito bom Opa, bom dia, cidadão Vamos ver aqui, o que que cê é? O que que cê é, cara? Cachofa, carol! Tudo bem, esse aqui é um cara que faz... Deixa eu colocar o jogo em português pra vocês entenderem, né? Porque eu também não sei a tradução certinha Cadê, alô? Beleza, mano, agora o jogo já tá em português Porque eu acho que isso aqui é... É, eu ia falar que ele era ferreiro, mas tudo bem Tá certo, tá certo E esse cara aqui que eu não consigo clicar? Por que que eu não consigo clicar em você, amigo? Oi, 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 oi Mano, tem demência? Vai se fuder, mano E vamos ver o que tem aqui no baú Nossa, quanta coisa Nossa, quanta coisa, moleque Já vou até pegar aqui Que é nóis E, mano, olha que da hora Isso daqui, deixa eu colocar aqui Aqui eu tô na versão 1.11 Eu tô na versão 1.11.2, velho E essa versão aqui a gente tem duas mãozinhas Então olha só que da hora A gente já tá aqui, equipadíssimo Calma, eu só não sei qual mão que bate Ah, tá, tá certo Tem uma mão direita Cara, eu nasci num lugar muito bom Sério, e eu queria muito preservar esses bichos aqui Porque vai sendo estilo Vinícius 13 Forever, sim Eu vou usar muita base desses caras E eu tô ligado que tem como fazer umas farms Desses bichos aqui sinistrão Que é os aldeão, né, mano Então já seria muito da hora a gente fazer uma farm De aldeão, tipo, logo no início, tá ligado Porque daí a gente já conseguiria trocar esmeraldas E fazer itens infinitos e etc, etc Eu não sei muito, muito bem Como que dá pra fazer essas coisas Eu tô com um pouco de... Com dó de quebrar madeira Porque eu queria preservar esse lugar Porque é muito da hora Como eu vou construir aqui Acho que não tem muita importância Ai, não tem muita importância Eu quase caí ali, velho Não tem muita importância, não Eu só queria, mano, um jeito de proteger essa vila Pra... Nossa, olha que árvore da hora, velho Vou dar o nome dela de... Kleber A árvore Ele é Kleber a árvore Então já temos um novo integrante aqui Temos uns porquinhos aqui também Uns oink oink O que que você tá fazendo aí, cara? O que que você tá fazendo aí, cara? Morre! Nossa, o porco tá desnutrido aqui Eu dei dois hits e ele morreu Beleza, eu vou mandar uma aqui Uma de HG0 Descer aqui retão mesmo E pegar algumas pedras E eu já vou começar a... Já vou começar a fazer nossos itens aqui melhores, né Fazer aqui uma picareta de pedra Pegar algumas pedras E eu já volto Eu vou colocar em speed aí Porque, sei lá 25, beleza Eu já tô com bastante pedra Fazer aqui uma espadinha Opa Alô? Aí Uma espadinha Fazer aqui uma picareta Uma achada eu já tenho Então, beleza Muito obrigado, caverninho Deixa eu pegar minha tocha aqui de volta Porque a gente ainda não tem nada de bom Eu quero minha crafting table também Não vou ficar deixando nada pra trás E eu tô pretendendo fazer bastante coisa da hora, velho É... Eu sei que a gente ainda tá no início É o primeiro episódio agora Mas eu já tenho muitas ideias Tipo, do que fazer e tal Morre Morre Eu tenho dois ferros Ah, velho Não queria matar essas alveiras O ruim dessa... Dessa vila aqui É que a gente achou uma vila Que ela tá meio submersa, tá ligado Então se chegar um zumbi aqui E eu tiver uma cerca aqui É só o zumbi fazer isso, ó Aí ele cai e mata todo mundo Eu não posso deixar isso acontecer Eu quero proteger os aldeões, né Eu vou tentar agora fazer uma coisa que Eu vou demorar muito Na verdade eu vou fazer isso em off Porque vai demorar demais Que é colocar todos os aldeões em uma casa só Deve ter uns 20 aldeões, eu acho, cada vila, mano Ou menos ainda E eu quero preservar eles ao máximo Pra só quando eu ter recurso pra fechar essa vila aqui Eu deixar eles presos Porque compensa bastante a gente ficar guardando vila Porque dá pra fazer umas coisas muito da hora Tá ligado Dá pra gente ficar pegando esmeralda infinita E se alguém trocar alguma coisa boa por esmeralda A gente consegue fazer várias coisas bacanas Tipo, se algum aí for negócio de armadura Eu posso pegar umas armaduras bem loucas, né, mano Galera, eu tava pensando aqui E eu decidi que eu vou fazer isso de colocar os aldeões em uma casa só Agora, mano Eu vou cortar porque senão meu HD vai lotar Porque eu provavelmente vou demorar muito, muito, muito tempo Dois mil anos depois Eu já tô aqui então, velho Já passou uma noite, velho Tá bem escuro já Eu consegui colocar alguns aldeões ali dentro, velho Ó, eu tô colocando todos naquela casa ali Aí você me pergunta Como você colocou ali? Vou mostrar aqui pra vocês Então nessa parte aí meu HD ficou muito, muito, muito bugado Então eu tô redublando aqui por cima Então o que eu fiz foi mostrar mais ou menos como que tinha ficado Porque eu prendi alguns aldeões Acho que foi uns oito ou sete Dentro dessa casinha aí que eu tô mostrando agora E eu só consegui prender esse tantinho aí Porque eu fiquei com muita preguiça Eu já tava há muito tempo E eu não queria deixar muito Ficar gravando por muito tempo Então eu só deixei alguns aldeões aí E o resto ficou tudo meio que pra fora E morreram Tadinhos Tá, eu preciso deixar agora só um lugar pra minerar Porque... Sim, né mano? Deixa eu ver aqui se minhas carnes já ficaram prontas Que eu nem fiquei nem vendo aqui, velho Beleza Beleza Vou comer aqui E eu preciso deixar algum lugar pra minerar Vou minerar um pouquinho E quando acontecer alguma coisa eu volto Porque é bem chato ficar minerando E, mano Que escuridão, velho Meu Deus Mano, eu já tô aqui, velho E eu saí já lá de dentro Mano, essa caverna Ela é bem pequena Tipo Eu achava que era tipo uma parada surreal Que eram várias cavernas e tal Mas eu achei tipo duas entradinhas Assim, meio que Aqui digamos que seja a principal E eu achei duas entradinhas só Mas beleza Já vou deixar aqui meus ferrinhos fazendo, né, velho E eu vou atrás de saber É... No próximo episódio eu vou atrás já de saber Como que eu faço esse negócio aí Pra... Dos aldeões, né, velho Porque, ó Já tem bastante aldeão aqui Por que que tá todo mundo junto toda hora? O que que vocês têm na cabeça, galerinha? Tem demência? E olha só Aqui eu tinha visto também É... Só que eu esqueci de mostrar pra vocês Aqui tem os aldeões Um aldeão Ou dois Eu não sei direito Deixa eu dar uma olhada aqui na janelinha Não, tem três ali Acertou Caraca, tem bastante aldeão Só que... Olha só Eles tão presos aqui Então não tem perigo, né, mano Eu só vou liberar eles E aí, galera E, mano Aqui é um lugar muito bonito Ali já tem umas abóborazinhas Que eu acabei de ver Não tinha visto antes Eu vou fazer uma tesoura Pra pegar o... A lã das ovelhas Pra fazer minha cama já, né, velho Deixa eu pegar aqui umas abóboras E eu posso chamar Algum participante, velho Ih, rapaz Agora o bagulho tá louco, ó Posso chamar algum participante Pra participar aí? Ah, vai, é mesmo? Não, não Vou chamar algum participante Pra contar a história de terror aqui Eu quero levar alguns mobs ali pra perto Pra fazer também uma fazendinha Alguma coisa assim Pra quando precisar de couro Pra quando precisar Alguma coisa de cavalo, velho Não sei se tem alguma coisa Que cavalo dropa aqui Interessante Mano, tô pegando muita lã Mais do que necessário Mais do que necessário Mas a gente pega Porque a gente é maldoso Que? Que isso? Não fui eu que construí isso What the fuck? Que da hora, velho Não fui eu que construí isso Eu não sabia que tinha isso Eu tô aprendendo muita coisa Ah, aqui tem porco, ó Eu passando aqui Um monte despercebido Aqui tem porco, galera Eu não pretendo construir Aqui dentro da vila mesmo Eu pretendo fazer Pra lá, velho Porque pra lá Parece ser um lugar Muito mais interessante, né, mesmo? Tipo, fazer umas paradinhas aqui Umas casas loucas E aqui é um lugar Que já tem uma população aqui em volta Aí já não preciso ir muito pra longe Caso eu precise de alguma coisa, né, mano? Pedir um açúcar aqui Pro meus vizinhos E aqui já tem uma parada Que é pra baixo Ó, mano Vai ficar da hora Eu acho Vou fazer uma casa aqui Alguma coisa Eu não sei aonde que eu vou fazer Eu acho que eu vou fazer ali Perto do Carlos, né, mano? Porque o Carlos é meu amigo Tá, então provavelmente Eu vou fazer a casa por aqui mesmo Mas isso vai ficar Pro próximo episódio, beleza? Eu não vou fazer nesse episódio A famosa casa fake Como é que vai se chamar A nossa casa? Fake house? É a fake house, mano Acho que vai ser fake house o nome E ainda não vou fazer a fake house Mas é isso, mano Bom, por enquanto Eu vou estar morando ali Naquele cubículo ali Junto com os meus amigos aldeões Porque eles me emprestaram Essa casa aqui Eu tô alugando, né, mano? Eu tô deixando eles protegidos Em troca da casa, né? Protegido, nada Os caras tão em cárcere privado ali Tão preso, tadinho Tão passando fome Aqui, ó Tão desesperado Eita Tão desesperado Tão andando até em bando aqui, ó Quando eu liberar Esses bichos vão me atacar Não vai me agradecer, não, mano Tá maluco, olha isso Ó, eles tão até discutindo sobre Eita Esse aqui Meu Deus, que medo Ó, eles tão até discutindo ali, ó Sobre como que eles vão me matar, galera Aí, mano Vamo matar esse cara aí, tio Esse cara é um bobão Vamo matar ele Eu vamo matar esse quadrado Isso, eu quero roubar a gente Ele só quer 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 roubar a gente Eu quero roubar, né Pra ver se eu não dou dois socos nele Vai me afastar desses bichos Tá maluco Mas por agora é isso, galera Então eu vou terminar esse vídeo aqui Por aqui, mano Me mandem aí modelos de casas Pra eu tentar dar uma construída parecida Alguma coisa assim Eu não quero fazer uma casa muito grande Pelo menos não no princípio Se precisar fazer duas casas Uma pequena e uma grande Eu faço Tipo Uma só pra começar a série e tal Eu posso fazer aqui embaixo E depois passar pra casa aqui de cima Daí a casa ali de baixo Eu dou uma reformada mais pra frente Coisas desse tipo, entendeu Eu posso ir modificando sempre Então por enquanto Me mandem uma casa pequena Que eu não preciso de muita madeira E muitos itens Pra fazer Que eu vou fazer aqui do lado dos aldeões E depois mais pra frente A gente faz uma mega construção aqui Uma mega casa louca Que vai dominar o mundo E já tá ficando de noite Ai meu Deus do céu Volta pra casa rápido Porque eu preciso dormir Ai, 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 ai Ai, corre Ai, corre Ai, droga Corre, 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 corre Eu preciso dormir pela primeira vez Pra já estrear minha caminha, né Vou até fazer um ritual aqui, mano Ritual da caminha Pronto, isso aqui é o ritual da caminha Tá feito aqui o ritual da caminha, galera Então agora eu vou dar aquela dormida Show E é isso, espero que vocês tenham gostado Mano, se vocês gostaram Deixa seu like aí, mano Pra você apoiar, sério ou não Eu vou estar trazendo ela Uma ou duas vezes por semana Ainda não sei Se tiver bastante like Bastante coisa Ih, rapaz Eu estraguei o ritual da caminha Enquanto falava, velho Não pode Pronto, então a caminha é feita novamente Deixa seu like aí se você gostou, mano Não esquece aí, por favor Se vocês deixarem bastante like Vai ter dois episódios por semana Eu vou tentar fazer o máximo animado possível Então eu não vou gravar, tipo Todo desanimado Igual eu gravo HG e tal Não que HG seja uma obrigação de gravar pra mim Mas é porque é algo que eu tenho que me concentrar mais, né, mano Aqui é uma parada mais de boa Muito mais tranquilo Não tenho problemas de morrer pra ninguém A não ser pros bichos, né Que tão por aí Inclusive deixou até matar alguém Só pra vocês falarem que Eu perdi o PVP Aqui é o PVP, ó Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ele é Kit Archer Ele é Kit Archer Ai Ai, não 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 Matei E aqui tem outro Calma, calma Que isso aqui é Kit Boxer Ai Era Demoman Ai, esse ali era Demoman Me... Caraca, velho O que aconteceu aqui? O cara aqui tava de Demoman Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Mano Deixa seu like Valeu Falou E... Tchau 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 Obrigado.